Música Precisa desenvolver fato histórico formato e bem, ou disse o turismo religioso? Relaciona a celebração aniversário Cristo Leora e Badalatolo Nulo, peregrino será o subgoberno, a desenvolver fato histórico formato e bem, ou seja, o turismo religioso. Amo celebrante Padre Claudino Mendonça Maia Hadaten, de hoje o aniversário Cristo Leora e Badalatolo Nulo, será que será a primeira vez que a Amba Maroma, que será a primeira peregrinação, que é o turismo religioso? Formato e bem, passando a primeira vez, que atraem turistas a visita, mas precisa criar condições. Parece-nos fato em um turismo religioso para a igreja, mas devemos analisar nossa história para que mora no meio, formato e bem. Então, minha condição, o governo precisa estar em condições longas, podem unir, vele, dado a mostro turístico, é uma estrangeira, vele mais visita, faze-me. Além de uma visita turística, é uma pele carré, que é a minha paisagem, que se formato e bem, é um ano em casa, vai costas, vai continuar a ir. Para que mora não seja o turismo aqui, se chama a minha paisagem, e se achar com a igreja para que mora no meio, e não tem o que ficará. Singularidade a gente que mais me exerce. Peregrinos é sempre se sentindo contento e ameaçado com uma igreja, também tem uma visita de uma Cristobal e que também tem um traículo a igreja e que, a gente que ainda tem um traículo a igreja, é um traículo que vive o perigão, e que não é o turismo de Berpanha com os traços históricos reais. O sentimento de orgulho é o sentido de amizade, mesmo que a organização do Paraguai. O sentimento de orgulho é o que a organização do Paraguai. Feliciano Benancio Belo, Jemen.